A primeira vez que eles me apareceram, eu senti assim que, pô, coitado dos bichos, né, cara? Salam de um lar, então eu fui lá e comprei uma gaiola, né, cara? E agora eles são cuidados por mim e pela minha mãe, né, cara? E eu acho os ratos, os bichos, muito legais, cara. E sempre falo aquele negócio assim, tu é um rato ou um homem? Eu acho que os ratos são muito mais homens que os próprios homens, tá ligado? São rato mais cedo que o ser humano. Mais cedo que o ser humano. Qual é o lado ruim dos ratos? É, cara, o lado ruim dos ratos, meu. Ah, não quer uns bichos assim, né, cara? Pequeno, né, meu? E dura só dois anos, né, cara? Então eles vão morrer, né, meu? Aí eles morrem. Aí morreu, entendeu? O que é o nome dos seus ratos, mano? É o Pink e o Cérebro. Capaz. Eu não tinha nada mais criativo, né? Eu ia chamar um de Tapo e o outro de Digi. Tapo ou Digi, mas aí eu pensei, não, é melhor. Só que o único problema é que eu não sei qual é a diferença, que eles são iguais, né? Sim, não só quem é o Pink. Então eu não sei quem é o Pink, quem é o Cérebro. Apertura, pô.